CELEBRAÇÃO DOS FIEIS DEFUNTOS RECORDANDO AS ALMAS Em vez de nos propor a veneração de um santo hoje, a Igreja nos convida a lembrar, por meio de nossas preces, das almas dos fiéis que já partiram. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi estabelecida com o propósito de ajudar, por meio de boas ações gerais, aqueles que não têm preces específicas dedicadas a eles. Essa iniciativa foi tomada por monges beneditinos por volta do ano 1000. O Abade São Odilo, líder do Mosteiro de Clune na França, ordenou que, em todos os conventos filiados a esta ordem, fosse celebrado um ofício pelos falecidos na tarde de 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, tornando-se aos poucos uma dedicação universal do dia 2º de novembro à memória dos irmãos falecidos. A exortação de Paulo também se aplica a cada um de nós, irmãos, diz o apóstolo São Paulo, não queremos que vocês desconheçam o que acontece com os mortos, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, então acreditamos que Deus levará com Jesus aqueles que morreram nele. O dia dos fiéis difuntos não é um dia de tristeza ou lamentos, como é para aqueles que não têm fé, mas é um dia de recordação nostálgica, confortada pela fé. Nossa fé nos assegura que nosso relacionamento com as almas dos falecidos não é interrompido pela morte, mas continua por meio da oração de sufrágio. A doutrina relacionada aos falecidos revela a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de modo que até mesmo os corações mais frios não resistem a um pensamento piedoso de compaixão religiosa pelos irmãos falecidos. A fé nos ensina que após a morte, existe um lugar de purificação para as almas, pois cada ser humano carrega faltas, fraquezas e dívidas espirituais devido aos pecados cometidos, mesmo que tenha se reconciliado com Deus antes de morrer. Essas faltas impedem que a alma entre diretamente no reino de Deus, que é o reino da perfeita santidade, luz e felicidade. Como resultado, Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação chamado purgatório. O catecismo da Igreja Católica afirma O pecado grave nos separa da comunhão com Deus, portanto, nos torna incapazes de vida eterna, uma privação chamada pena eterna do pecado. Além disso, todo pecado, mesmo venial, carrega um apego desordenado às criaturas, que precisa ser purificado, seja nesta vida ou após a morte, no estado chamado purgatório. Essa purificação nos liberta da pena temporal do pecado. Essas penas não devem ser vistas como uma vingança imposta por Deus, mas como uma consequência natural do pecado. Uma conversão sincera e fervorosa pode levar à purificação total do pecador, de modo que nenhuma pena permaneça. Devido à solidariedade espiritual entre os batizados, que resulta de nossa união no corpo místico de Cristo, temos a capacidade de oferecer preces e sacrifícios em sufragio das almas do purgatório, aliviando assim seus sofrimentos. Essa doutrina já era conhecida no Antigo Testamento, como evidenciado no 2º Livro dos Macabeus, onde Judas Macabeu pediu ofertas para serem enviadas ao Templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufragio dos soldados falecidos na guerra. Ele afirmou, é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam libertos de seus pecados. Jesus Cristo também fez referência aos pecados que não são perdoados nem nesta vida, nem na vida futura. As preces de sufragio em favor dos falecidos sempre foram uma prática nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde os cristãos eram sepultados, há muitas inscrições alusivas a preces que os difuntos solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para África, disse aos dois filhos que acompanhavam, e coloquem meu corpo em qualquer lugar, e não se preocupem com ele. Apenas peço que, no altar de Deus, lembrem-se de mim, onde quer que estejam. As almas dos falecidos parecem dizer, como patriarca Jó, tenham compaixão de mim, ao menos vocês, meus amigos, porque a mão do meu Senhor me tocou. No dia de finados, aqueles que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo que apenas mentalmente, pelos falecidos, receberão uma indulgência plenária, que se aplica apenas aos falecidos. Diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições habituais, ou seja, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do sumo pontífice, nos demais dias do ano, uma indulgência parcial é concedida. Além disso, neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, uma indulgência plenária é concedida, que se aplica apenas aos falecidos. A ação prescrita é uma piedosa visita à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e o Credo, além de atender às condições usuais, como confissão sacramental, comunhão eucarística, e oração pelas intenções do sumo pontífice. Almas do purgatório, intercedei por nós!